Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist ventilador de coluna e parede e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, o ventiladorzinho eu não vou saber falar o nome das peças, nada, é mais para a gente olhar os detalhes do motor mesmo, tá? Então, vamos lá. Eu não sou técnico, tá gente? Já faz anos que eu falo que eu não sou técnico, que eu só gosto de ventilador, tá? Mas vamos lá, é mais para a gente ver, né? Mais para a gente ver, muitas pessoas têm curiosidade de saber se esse ventilador tem rolamento, ele tem rolamento, olha que legal, seria fantástico se todos os ventiladores tivessem rolamento, mas esse tem pelo menos, olha, rolamento é muito bom, rolamento, aí, rolamento, então aqui, aqui seria o mancal dos outros ventiladores, aqui eu nem sei como é de plástico, não sei se é suporte, mancal, não sei o nome, né? Aqui o eixo, aqui embaixo a gente tem pivô, 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 né? Tão legal que ele tem o rolamento, isso é muito legal, aqui acho que é estator, acho, acho que é estator, a bobina, né? Bobina, só de olhar você vê que é uma bobina de ótima qualidade qualidade mesmo, né? O fio tudo aí, me parece, pelo menos, eu não sou técnico, mas me parece que realmente a qualidade é excelente, né? Ah, bom, aqui a caixa de oscilação, tá? Caixa de oscilação, vai, e aqui o que muitas pessoas tem curiosidade, é o capacitor, vamos ver se a gente consegue ver ele melhor, o capacitor, vamos lá, vamos ver que capacitor que ele usa, sete e meio, acho que é microfarads, de quatrocentos volts, acho, acho, né? Aquele é bivolt, é sete e meio microfarads, é isso aí. Bom, então é isso, amigos, eu espero que o vídeo seja útil, deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal, inscrevam-se no canal, depois de inscritos você clica no sininho ao lado do ventiladores para receber novos vídeos, compartilhe o vídeo nas redes sociais, eu agradeço, dê uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. É um ventilador de parede, tá? Isso daqui tá aqui só para facilitar a gravação. É isso aí, amigos, e até mais!